Ora, boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o K&K e hoje estamos aqui para o segundo episódio de Cairo e eu espero que vocês tenham gostado do primeiro. Mas pronto, vamos continuar com a série, ok? Portanto, se vocês se lembram a gente veio lá daquele sítio onde este beacon de luz ou este feixe de luz está a vir ou está a ir, não sei. E agora vamos aqui ver o que é que temos de fazer, certo? Vamos lá ver. Ora, o que é isto? Será que isto roda de alguma forma? Vamos ver se isto mexe. Ah, o que é isto? Mexe. Ah, calma. Está a apontar para aqui. Deixa-me ver o que é que ele está ali. Ok, ele parece o mesmo que está cá em baixo. Ok, vamos ver. Tenta subir. Vamos subir por aqui. Ok. Vamos ver o que é que há para ali. Isto é... Vá, anda. Ok, e ali, aparentemente, tem coisas. Ok. Deste lado. Ok, isto forma um símbolo gigante. E é o mesmo símbolo, acho eu. Se calhar a gente tem de o desenhar. Ou uma coisa assim. Será que temos de empurrar isto? Vamos ver. Ok, isto é para empurrar. Ok. Mas não me parece que seja este. Então vamos... Então vamos... Vamos... Pois acho que não é nenhum daqui. Portanto... Vamos lá para cima. Ah... Vamos ver todos os símbolos. Se calhar é melhor. Ah... Ok. Ok. Depois isto temos de ir para ali. Não me parece haver mais nenhuma saída. Ah... Hum... Ora, então o que é que ele diz ali em baixo? É um... Ok. Vamos por aqui. Vamos continuar por aqui. Hum... Ui, 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 ui. Ih, a que graças. Isto aqui está mesmo cheio de luz, pá. Posso... Parece que está com uma cor diferente. Não é? Hum... Não sei. Vamos continuar por aqui. Seja como for. E fazer o O que está a tentar fazer há bocado Ok, então isto é basicamente o desenho Ok, aqui não há nada Ok, será que aqui há alguma coisa? Não, não há nada Portanto, o mais provável é nós termos de Ir para esta coisa Agora eu queria ver só o que é que isto estava a indicar Ok, acho que está a indicar o mesmo Agora, queria ver se consegui rodar isto Será que não dá mesmo? Hum, não parece dar Nada Nada mesmo, ok Então isto diz ali Ok, então primeiro deve ser aquela patilhazinha Vamos ver se conseguimos ir lá acima e ver onde é que está essa patilha Eu acho que era o sítio onde eu estava, mas pronto Isso parecia mais avermelhado quando cá cheguei Mas pronto Ok, que raio de barulho esquisito é isto Não me deu nunca há monstros neste jogo Já não achei que eu consegui controlar isto para fazer puzzles Quanto mais para vestir de monstros Ok Hum, acho que estou a perceber Acho que estou a perceber Ok, aquilo tem quatro O meio tem outros quatro E o de cima tem outros quatro Ou seja, o que eu acho que a gente tem de fazer é Ok Portanto, para virar isto nós temos de usar aquele e depois combinar com o outro que é o segundo Que será aquele ali que é Acho que é um que está para baixo Ok, então vamos lá Acho que deve ser isso Ok, então é aqui este E é o de cima Portanto, vamos para aqui Ora Tu já estás Ok, tu já estás Não é nenhum destes Vamos andando Há seis Há seis, certo Seis E ali há oito figuras Portanto Alguma coisa está... Ok, então Agora é suposto de ser este Virou? Ou não? Está-me a escapar a última indicação Ah, ok Deve ser a combinação deles os dois agora Ok Ok Faz sentido, se calhar E este? Mexeu? Não me parece Então, mas Ah, calma Oh Ok, ok, ok Oh Aquilo mexeu Por que é que mexeste? Ok, aquilo voltou a mexer Acho que tenho de deitar Ok O que é que este faz? Ah, ok Ah, ah, ah Ah, agora sim Agora tenho de ir para este E lá em baixo como é que está? Hum Ai, isto não é que estão pressionados Ok, então se calhar tenho de fazer aquela sequência Ai, ai, ai Tenho de fazer aquela sequência Ok, ok, ok Então vamos lá Bora Bora Bora, aquilo mudou Você está agora a fazer aquilo com as três riscas É cá em baixo Está aqui Ah, ok Aqui são quatro que cá estão em baixo Ok Ok Hum Escapou-me aquele Ou seja Vamos fazer Pode ser resulto Ok Agora é que vamos fazer aquele Ah Ah Ok E agora é aquele Ah Hum Hum É fácil ir lá para cima Ok Então para cima é por aqui Vamos lá Ok Não é este Não, não é Portanto é o que está lá mais acima É aquele do meio É aquele do meio Então Hum Hum Ok, então aquele já está Mas agora Aquele não está O de baixo Ok Agora é o de dois Ok Parece-me eu que tenho de seguir as indicações Ah E assim são sete O que também por si Ok Qual é que é aquele Hum É este Porque os outros lá em cima Acho que não há nenhum Parecido Ok Agora é este Agora é aquele Aquilo é qual Acho que aquele está cá em baixo Pois está Está aqui Ok Ok E agora é o lado de cima de tudo Pode ser que resulte Parece que este está partido Parece que está ali no meio dos dois Não estou a perceber Bem Que se lixo Vamos andando Ah Se bem que acho depois o de cima tem de fazer novamente Ok E agora é este aqui Ok O de cima tem de fazer novamente Portanto Vamos lá E não é lá abaixo É aqui neste Ok Então começamos por este Vamos para qual agora Ok Vamos para Aquela cruz Que Está onde Está onde a cruz Hum Ok Nunca cruz estava aqui Eu Não sei Não Também não está aqui Ah a cruz está ali em cima É aquela Ok Ok Pode ser que resulte O problema é que eu não estou também a perceber os movimentos Porque eu pensava que cada vez que aquilo rodava Aquilo também rodava na mesma direção Ora Vamos encostar-nos Pronto Ok Agora sou os três Se não estou cá mais abaixo Ok 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 Agora são aqueles que é aquele Ok Ok E agora é Aquele que está onde? Lá para cima parece-me Não me parece sinceramente Seja assim Esperto Esperto pá Ok Agora então Seria este Ok Não me parece que esteja bem Vamos tentar fazer o seguinte Isto precisa de uma posição especifica pelos vistos E então vamos tentar primeiro rodar cá em baixo Com aqueles cá em baixo Ou seja Vamos tentar meter aqui Ok E aquilo roda Desta maneira Ok Portanto Eu quero o do meio Talvez Quero aquilo do meio Ok Portanto vamos arranjar o do meio O que me parece é que eu tenho de redirecionar talvez a luz Não sei Digo eu Visto que isto Estão ali dois vidros Aquele vidro ali E este vidro aqui Ok Portanto Eu quero o do meio O do meio é este Ok Pronto Faz isso Ok Agora 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 vamos ver o que é que a gente pode fazer ali Agora isto aqui Ou anda para trás Anda para frente Ok Então quero o primeiro símbolo Que eu não sei qual é Tendo de ir ali ver Daquele lado Vamos ver Primeiro símbolo Primeiro símbolo Que é aquele de lado Ok Pronto E assim já me parece estar a fazer mais sentido Digo eu Pronto Então vamos por aqui Vamos ver como é que isto vai fazer Ok Ai Ok não era este o símbolo Ok calma Ah já sei qual é o símbolo Já sei qual é o símbolo Ok Pronto Foi mal da minha parte Mas vamos ver se é esse mesmo Portanto vamos já aqui Vamos aqui Ok E Tumba Ok Pronto Está quase Não é esta a inclinação ainda Mas a gente já trata da inclinação Ok Então agora qual é que eu queria mesmo Qual é o símbolo O do meio Era o E no segundo andar Ai Pronto ok Então quero agora o do meio também Parece-me ser o do meio que quero Ok E o do meio é Tananana É a dos três Ok Para ali Ok E Toma Não era suposto isto fazer alguma coisa Hã? Não? Hum Não me parece Ok Então calma lá Vamos ver daqui Ok Está aqui o feixe de luz O que é isto? Isto é algum portal? Não isto não é nenhum portal Pois sim Eu estava a pensar Com estes vidros aqui Seria assim que eles tinham de estar Mas Não me parece Mas também não consigo encontrar uma posição Para isto ficar Ainda não percebo Para onde é que tenho de ir Ou seja Eu devia encontrar a saída E tentar focar-me Talvez na saída Mas Não Não está a dar Ora eu vou Vou tentar perceber isto Portanto eu se calhar vou dar assim Um speed forward E vou tentar perceber isto pessoal Ok? Então vá Até já Ok pessoal E eu descobri Ok Basicamente Eu tinha de puxar ali aquela coisinha E agora acho que Tenho de fazer com que aquela luz Reflita para aquilo ali Ok? E aquilo não está a refletir Neste momento Portanto preciso de mais inclinação E é mesmo isto que eu vou fazer Ora vou meter mais um pouco de inclinação Ou seja Tem de ser aquela última Que é que está lá em cima Ok pronto Já Epá é que eu não vi aquilo lá atrás E eu estava a achar estranho Uma coisinha tão bonita Como aquela Não estar ali a fazer nada Portanto bora lá E parece-me que agora vai dar Ok? Vamos lá E pronto São estes os dois Era aquele herói do meio E este Pimba Ok Shining Beacon O que é que é aquilo? Será que tem de ir por ali? Ok Vamos por aqui Ok E parece-me que é por ali Temos de ir Portanto Como é que vamos para lá? Por aqui Ok Vamos lá Isto está mesmo muito claro Possa Vamos lá Eu não sei o que é que isto vai fazer Sinceramente Mas pronto Deve fazer alguma coisa Isto parece-me ser água Ah Uau A sério Estamos de voltar ao início Ok Se calhar agora vamos tentar subir Não Se calhar Não sei Ok Isto está Oh Ok Se calhar tem de ir para ali Por aqui O que é isto? Se calhar é por aqui Se calhar é por aqui Para onde aquilo se está a apontar Bem Seja como for Parece que estou dentro do chão O que é bastante esquisito Ahm Mas parece-me que vamos ter de entrar aqui Bem Isto aqui Esta sala Já Já foi um Vamos só entrar e ver Ui Ok Para ir para ali O que é que está ali ao fundo Please não jump scare Ok Uma coisa enorme Vamos andando E pronto pessoal Vamos chegar por aqui Eu também não quero que estes episódios fiquem muito grandes Portanto já sabem Se gostaram e se querem mais vídeos Like favorito E epá Contem-me aí como foi o vosso natal Hum Digam-me aí O que é que Pá Como é que correu O que é que receberam Se receberam tudo o que queriam Hum Ok Digam-me aí E Até à próxima Pois pessoal Eu não queria deixar de vos dizer Que tem muito mais opções no canal Não sei Que vídeo viram Mas Independentemente do vídeo que viram Tem ainda as séries de Minecraft Que podem ver Tem As séries de Let's Play E tem as séries de Fast Gaming Não é bem séries Mas Ainda têm estas três opções para ver Portanto Continuem aqui no canal E vejam o que fizerem Só E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.